Acontece agora à noite em diversas cidades do país manifestações simultâneas a favor do uso da bicicleta como meio de transporte. A repórter Fernanda Azevedo está na Avenida Paulista, um dos pontos em que se realiza o protesto e tem outras informações. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos. A concentração da bicicletada nacional acontece aqui na Praça das Bicicletas, aqui no final da Avenida Paulista. A concentração da bicicletada nacional aqui em São Paulo. Por volta de 8, 8h30 da noite, os ciclistas vão sair em uma passeapa aqui na Avenida e farão homenagens a duas ciclistas que morreram em acidentes com ônibus aqui na Avenida. Juliana Dias, que morreu na última sexta-feira, e Márcia Prado, que morreu em 2009. O movimento é nacional, foi organizado pelo Facebook e ciclistas de pelo menos outras 38 cidades em vários estados brasileiros confirmaram que farão movimentos semelhantes em seus municípios. Esta mobilização começou a ser organizada na sexta-feira após a morte de Juliana e, segundo os ciclistas, na semana passada, pelo menos outros quatro ciclistas morreram em acidentes de trânsito em outras cidades brasileiras. Basicamente, eles vão pedir hoje aqui mais educação, mais respeito às leis de trânsito e mais punição aos maus motoristas. Gabriel. Obrigado, Fernanda. Uma boa noite para você.